E para você sobre esse monitor que eu achei um espetáculo, principalmente pelo preço dele também, achei muito acessível para o nível de qualidade, é um monitor curvo, inclusive eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil, estou deixando um link de referência para vocês aqui na descrição, assim vocês podem acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações e se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo, Vai ser simplesmente sensacional saber a sua opinião sobre ele e eu vou curtir demais pessoal, poder estar aí nos comentários de vocês, mas eu achei esse monitor muito top, uma qualidade de resolução incrível, ele tem uma tela curva, é 40 polegadas, achei simplesmente assim sensacional, o designer dele também me agrada muito, quando você faz uma composição com outros monitores do mesmo modelo, você tem uma combinação incrível, um tamanho de tela assim simplesmente sensacional, achei nota 10 de fato, tá bom? Bom, é isso, queria só compartilhar com vocês, acesse o primeiro link da descrição, foi o preço mais baratinho que eu encontrei desse modelo aqui para o Brasil, confere a ficha técnica dele, confere todos os detalhes, se você garantiu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo, como ele está sendo para você, deixa a sua opinião aqui embaixo, eu achei muito top mesmo, na minha opinião é nota 10, assim, a OAC, cara, acertou em todos os detalhes na minha opinião, achei simplesmente incrível, bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber notificação, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, quem sabe aí você não ganha um monitor desse de presente de alguém que gosta muito de você, não é verdade? também sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal, você ajuda o canal a crescer e eu agradeço demais, pessoal, todo mundo aí que está ajudando o canal, deixando muito comentário, beleza? Então é isso, o link está na descrição, acessa, confere, se você garantiu o seu monitor, volta e conta para a gente depois da sua experiência, valeu e até a próxima, tchau, tchau!